Eu tenho um convite para você. Participe da campanha Ultra Prêmio, sua ultra oportunidade de conhecer com um acompanhante a Terra Santa, Terra de Jesus e o Santuário de Fátima em Portugal. Serão sete sorteios de viagens e seis iPhones 14, um sorteio por semana. Válido para compras acima de R$ 50,00 em produtos Sidney Oliveira com o selo Ultra Prêmio nas compras do site ultrafarma.com e nas farmácias Estação Saúde Ultra Pharma. Viaje comigo! Olá! Seja bem-vindo, bem-vinda ao programa Encontro com Cristo que traz para você palavra de bênção. É por isso que eu convido você agora a levantar a sua mão, olhar para Jesus misericordioso e rezar. Jesus, eu confio em vós. Eu sou o padre Alberto Gambarini, pároco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecirica da Serra, São Paulo. Acompanhe o Evangelho do Dia que eu ofereço para você nas minhas redes sociais, no Instagram e Face Padre Alberto Gambarini e no YouTube TV Encontro com Cristo, todos os dias alimentando-se com a Palavra de Deus. Peçamos a proteção de Deus com a intercessão de São Miguel. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, cobrir-nos com o vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Subjulgue o Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Esta semana eu quero convidar você a fazer a experiência dos milagres de Jesus. Sim, ser cristão significa entender. Quando nós abrimos o coração para Jesus, quando nós deixamos a sua palavra iluminar a nossa vida, o efeito são os seus milagres. É aquilo que, por exemplo, São João, no capítulo 20 do seu Evangelho, versículo 30 e 31, diz, Repare, fez ainda, Jesus, muitos outros milagres que não foram escritos no Evangelho. Estes milagres, eles continuam aonde existir uma pessoa, por exemplo, como você que crê em Jesus Cristo. Sim, Jesus, ele tem a provisão, Jesus tem a graça, Jesus tem o consolo, Jesus tem a cura e a libertação que você necessita. Ele é aquele que transformou a água em vinho, acalmou as tempestades, ele também deu o alimento para a multidão. E ele curava os enfermos, libertava os oprimidos das forças malignas. Isto quer dizer, neste momento, porque você é alguém com certeza que está buscando Jesus, ele também deseja curar você onde você está precisando agora desta cura. Talvez seja a cura espiritual para que a tua fé se transforme na fé que remove montanhas, que acalma tempestades. Talvez você esteja necessitando da cura das suas emoções. Ele quer entrar nas carências afetivas, nos traumas, nos abusos, medos, insegurança, depressão e quer trazer a paz. Quem sabe seja a cura física. Ele deseja tocar nas tuas enfermidades e curar. Onde você está precisando desta cura? Coloque a mão no seu peito e creia. Deus maravilhoso, o teu filho Jesus veio para anunciar a tua palavra e nós a estamos ouvindo. Ela é Jesus, remédio que nós precisamos. Agora, toca e cura onde estas pessoas mais estão precisando de cura. Amém. Diga no seu coração, eu tomo posse, eu creio neste momento que Jesus está me curando. Amém. Aqui é seu lugar Encontro com Cristo Primeiro de coração, eu quero agradecer a você que no mês que passou colaborou com o nosso programa. Eu quero agora convidar você a entrar no nosso estúdio para ver como o programa Encontro com Cristo chega até você. Vem comigo. Este é o nosso estúdio. É o estúdio de uma obra pequena que tem um grande sonho dado por Deus. E é por isso que eu também tenho um sonho. Cada pessoa que é ajudada pelo nosso programa eu sonho que se torne um colaborador do nosso programa. Você pode fazer isso hoje usando o QR Code ou a chave Pix para fazer a sua doação e também você pode se associar para receber a minha cartinha mensal. Ligue para 0 operadora 11 4667 4353 Eu tenho a certeza com a sua ajuda o programa Encontro com Cristo vai continuar. A benção da água com o padre Alberto Gambarini As mãos são o símbolo do nosso trabalho. Hoje eu quero pedir ao Deus Todo-Poderoso que possa abençoar as suas mãos de criança de jovem de adulto e idoso para que as tuas mãos sejam fontes de bênçãos. É com esta intenção que nós entramos na capela de Nossa Senhora dos Prazeres rezando as três Avemarias. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém. Eu convido você agora com fé a abrir as suas mãos junto ao copo com água que está aí para ser abençoado Deus quer encher as suas mãos com as bênçãos do céu como também abençoar esta água para que seja fonte de graça para a sua vida abençoa Senhor esta água para que todos aqueles que dela beberem possam experimentar a tua graça sendo derramada sobre suas vidas e abençoa estas mãos para que possam sempre contar com a proteção do céu Amém Beba um pouco desta água Receba a bênção das mãos que o Deus Todo-Poderoso com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres encha as suas mãos com as ricas bênçãos do céu Pai Filho e Espírito Santo Amém Deus te abençoe os anjos te protejam e Salve Maria Você está procurando respostas para suas dúvidas pessoais ou para críticas que são feitas à doutrina católica? Você deseja respostas da escritura da tradição e do magistério? Então o livro certo é este que eu estou lançando Católico sem dúvidas um livro que irá iluminar as suas dúvidas e irá mostrar a beleza de a gente ser católico Adquira o livro Católico sem dúvidas em qualquer boa livraria católica perto de você ou ligue para 0 operadora 11 4667 4353 ou entre no nosso site encontrocomcristo.com.br É o livro da hora A mensagem do programa de hoje falou ao seu coração então ajude-me a manter o programa no ar use o QR Code ou o telefone vamos nos tornar parceiros das bênçãos de Jesus para o Brasil obrigado aqui a seu lugar encontro com Cristo o o o o o o o